Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Elisa Crepaldi e hoje eu vim trazer pra vocês, pessoal, esse lindo porta-copos. Olha que gracinha, gente, de rosinhas, tá? A gente falou rosinhas ou brinco de princesa, né? Aqueles rococózinhos assim, ó. Fica uma graça, gente, é um charme. Olha só que gracinha. Pra pôr no criado mudo, pra gente pôr o copo em cima, né? Pra não manchar com água. Pode fazer o kit de supply, de porta-copo, usar ele na mesa. Olha como fica lindo. Ou até pra pôr um vaso, né? Aqueles vasos que são a base mais comprida, mais fina. Um vaso com rosas, né? Dá um charme, né, pessoal? Olha, pra pôr taça de sobremesa, pra servir a sobremesa. Enfim, pode usar como quiser, não apenas como porta-copo, né? Vai da imaginação de vocês. Então, gente, acompanha a videoaula, tá? Espero que vocês gostem. E se inscrevam no canal, dê seu like no vídeo, tá? Pra tá me ajudando aí e ficar por dentro de todas as novidades do canal, tá? Tô sempre postando minhas encomendas, né? Pra dar inspiração pra vocês e videoaulas também, tá? Então, vamos lá para a lista de materiais. Ó, gente, os materiais para aula de hoje, porta-copo com rosinhas, vamos usar tesoura, agulha de crochê 3,5 milímetros. Aqui, gente, eu coloco nela, fita crepe, eu enrolo aqui e fita durex, pelo durex largo. Aí, eu faço, fica bem fofinho, assim, porque dói muito a mão, né? Essas agulhas normais, elas vêm no escrito, o tamanho da agulha aqui nessa direção, aí fica machucando o dedo. Então, eu gosto de fazer assim. Eu tenho aquelas com o cabo emborrachado, mas fica saindo a ponta da agulha do cabo, aí acaba atrasando, né? O trabalho. Então, eu gosto assim. Aí, eu vou usar barbante verde barroco, mesclado, a cor é 9392, mas aí, gente, qualquer barbante verde fica legal, não precisa ser assim, mesclado. Vou usar essas sobrinhas de barbante bola mesclado. Ele é vermelho com rosa, é da marca Piratininga. E barbante branco. Então, para começar com o barbante branco, vamos fazer aqui cinco correntinhas. Laçada inicial. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aí, a gente volta aqui na primeira correntinha, a gente entra dentro dela, e aí, puxa de uma vez, com ponto baixíssimo, formando uma argolinha. Já põe esse correzinho pra cá, pra ir arrematando junto. Vamos subir três correntinhas, que vai equivaler a um ponto alto. E vamos fazer aqui mais 14 pontos altos. Contando com as correntinhas iniciais, vamos ficar com 15 pontos altos dentro dessa argolinha. Olha, gente, feito aqui 15 pontos altos, né? Contando com as três correntinhas, deu 15 pontos altos. Vamos vir aqui na terceira correntinha de baixo pra cima, e fechar com um ponto baixíssimo. Fechamos a primeira carreira do porta-copos. Agora, sobe três correntinhas. Aqui no mesmo, no mesmo ponto nas três correntinhas, a gente faz um ponto alto. No próximo, a gente faz dois pontos altos. Aqui vai ser uma carreira toda de aumento, gente. Aonde tiver um ponto alto, nós vamos fazer dois pontos altos em cima. Dois, 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 dois. Tá vendo? Vamos fazer aumento por toda a volta. Então, se nós temos 15 pontos altos aqui, nessa segunda carreira, vamos ter 30 pontos altos. Olha, eu já fiz os meus 30 pontos altos. Vou fechar aqui, na terceira correntinha do início, um ponto baixíssimo. Então, a primeira foi 15 pontos altos. Essa daqui foi um aumento em cada ponto alto, e deu o total de 30 pontos altos. Agora, vamos fazer um ponto alto e um aumento. Subendo três correntinhas. Aqui no próximo, dois pontos altos. Um ponto alto nesse, um aumento no próximo. Ó, um ponto alto, um aumento. Um ponto alto, um aumento. Um ponto alto e um aumento. Vamos fazer isso por toda a volta, gente. Um ponto alto e um aumento. Um ponto alto e um aumento. Até o final da carreira. Olha, gente. Chegando aqui no final, vai finalizar com um aumento, né? Aí, a gente vai fechar com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Aí, pode arrematar o fio branco. Agora, o próximo será o fio verde. Nessa carreira, gente, vamos pôr o fio verde aqui, ó, onde a gente cortou o fio branco. Vou entrar com o fio verde aqui. Eu vou iniciar aqui, ó, dois pontos, dois nozinhos. Opa. Não tem problema. Agora, entro com a agulha, puxo o fio lá de trás, faço um ponto baixo. Aí, eu subo mais uma correntinha. Aqui, é que será a carreira de pontos baixos. Mas nós vamos respeitar os aumentos. Vamos fazer aumentos também. Então, aqui, ó, essas duas correntinhas já equivalem a um ponto baixo. Aí, a próxima. A próxima é um ponto baixo. Aí, tá vendo que aqui, ó, era um aumento, né? Sempre no segundo ponto alto do aumento, você faz um aumento de ponto baixo. Ó. Um. Dois. Dois. Aqui, um ponto baixo. Um ponto baixo. No próximo, um aumento. Um aumento. Um ponto baixo. Um ponto baixo. No próximo, um aumento. Então, nós vamos fazendo assim. Dois pontos baixos, um aumento de ponto baixo. Dois pontos baixos, um aumento de ponto baixo. Dois pontos baixos, um aumento. Até o final da carreira com o barbante verde. Olha, gente. Fiz toda a carreira de ponto baixo verde. Ah, chegando aqui, eu finalizei com um ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha. E arrematei o fio verde, tá? Agora, pego o fio colorido. No caso, é esse. Dá uma alaçada inicial. Ou faz o nozinho, que nem eu mostrei no começo, tá? Tanto faz. Vamos entrar aqui, onde a gente fechou no primeiro ponto baixo. A gente puxa e faz um ponto baixo. Já vamos arrematando o fio vermelho junto com o verde aqui, ó. Aí, eu vou fazer, contando com esse ponto baixo que já fizemos, vai ficar cinco pontos baixos. Três, quatro, cinco. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Agora, faz nove correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove correntinhas. Vamos vir aqui na segunda correntinha, né? De cima pra baixo. São nove. Vamos entrar aqui na oitava. Fazer um três ponto baixo aqui dentro. A gente vai descer esse cordão de correntinha fazendo três pontos baixos em cada correntinha. Entenderam? Vamos, não tem erro, gente. Olha, três pontos baixos em cada correntinha até chegar aqui na última. A gente faz até na última, tá? Então, vamos lá. Fazendo três pontos baixos em cada correntinha até chegar aqui. Olha, gente, já fiz até aqui o fim. Aí, você já dá uma enroladinha com as mãos, já forma um rococózinho, olha. Um botãozinho, tá vendo? Ela mesma enrola por si e fica assim, ó, fofo. Aí, fizemos três últimos pontos baixos. Vamos entrar aqui, ó. No mesmo lugar que a gente come, só que, ó. Nesse mesmo ponto aqui pra fechar a florzinha. Faz um ponto baixo. Pronto. Primeira rosinha ficou pronta. Agora, vamos pular um ponto baixo. Pula um. Aí, a gente entra no próximo. Faz ponto baixo. Nós vamos fazer cinco pontos baixos. Um já foi. Dois. Sem aumento nenhum agora, tá? Três. Quatro. E cinco. Então, onde a gente fechou a florzinha, fizemos um ponto baixo aqui no pezinho. Pulamos um ponto baixo verde aqui. Pegando no próximo, fizemos cinco pontos baixos. Agora, novamente. Nove correntinhas. Um, dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aí, tudo de novo. Vamos entrar aqui na segunda correntinha, fazer três pontos baixos. Opa. Vamos descer fazendo três pontos baixos em cada correntinha pra formar a rosinha. Tá? Vou fazer as minhas e já volto. Vou explicar novamente pra vocês. Olha, fiz aqui os três últimos pontos baixos. Fica assim, né? Vocês pegam aqui na pontinha de cima e enrolam ela, ó. Pra formar a rosinha. Aí, segunda rosinha finalizada. A gente vem aqui no pezinho dela, faz um ponto baixo. Aí, pula um ponto baixo. No próximo, faz a sequência de cinco pontos baixos. Dois, três, quatro, cinco. Pronto. Eu vou explicar mais uma rosinha, gente. Aí, depois, vocês vão fazendo de vocês, porque é tudo repetição, tá? Ficar alguma dúvida, é só voltar o vídeo, porque vai ser tudo igual até chegar aqui. Quando chegar aqui, que eu vou voltar com vocês pra mostrar como que a gente vai fechar aqui, tá? Então, aqui, ó. Fez os cinco pontos baixos, sobe novamente nove correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Na segunda correntinha, já entra aqui fazendo três pontos baixos. Aqui, três pontos baixos. Vamos fazendo três pontos baixos em cada correntinha das nove. Na verdade, é oito, né? Porque uma foi pra virar lá em cima. Vamos fazendo três pontos baixos em cada um até chegar na última. Cheguei aqui na última, fiz três pontos baixos. Já arruma a rosinha, gira ela pra ficar bem fechadinha. Aí, vem aqui no pezinho dela, faz um ponto baixo. Aí, já começa tudo de novo. Pula um ponto. No próximo, já entra fazendo aqui cinco pontos baixos. Um em cada ponto, tá? Vamos seguir fazendo as rosinhas, gente. Vão ter o total de dez rosinhas, tá? Vamos fazendo até completar as dez rosinhas. Aí, eu volto com vocês pra mostrar como a gente vai fechar essa carreira. Olha, gente. Fiz aqui nove rosinhas. Vou fazer a última aqui com vocês, olha. Aqui, gente, ela fica feinha com esse espaço todo. Mas, a gente vai preencher ele com folhinhas. Aí, vai ficar bem bonito. Vai ficar bem cheinho. Agora, aqui, ó. Fiz a nona. Aí, eu fiz cinco pontos baixos. Vou subir as nove correntinhas. Cinco, seis, sete, oito, nove. Vamos descer fazendo igual as outras, tá? Três pontos baixos em cada correntinha até chegar aqui no final. Finalizando aqui, olha. Vamos terminar com um ponto baixo aqui no pezinho. E vai dar certinho, olha. Pula um ponto, a gente entra aqui no próximo e faz um ponto baixíssimo. Dessa forma. Aí, já pode arrematar o fio colorido, tá? Pode cortar e iniciar com o verde, a nossa última carreira. Ó, gente, peguei o fio verde, já dei a laçada inicial. Aqui, vocês prestem atenção, porque não é uma contagem muito regrada de pontos, tá? É a forma que eu fiz que deu certo. Então, depois que terminou aqui, em qualquer espacinho das rosinhas, depois que terminou aqui o pé da florzinha, no próximo, entra e faz um ponto baixo. Nessa. Viu? Agora, vamos... Não, não vou laçar. Eu vou pegar aqui, ó. Tá vendo? É cinco, a gente sempre fez cinco pontos baixos, lembra? Depois da rosinha, cinco pontos baixos. Então, aqui no meio, ó. Tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui no do meio, a gente vai entrar aqui. Aqui no verde, no pezinho do ponto baixo verde. Vamos pegar lá atrás e fazer um ponto baixo alongado. Aí, ó. Ponto baixo. Entra de novo. Ponto baixo. Aqui, sobe quatro correntinhas. A gente vai fazer picô, né? Então, sobe quatro correntinhas, entra aqui, nessas duas alcinhas, faz um ponto baixo. Agora, sobe seis correntinhas. Três, quatro, cinco, seis. A gente vai entrar lá no mesmo lugar aqui, olha, nessas duas alcinhas, fazer um ponto baixo. Aí, um, dois, três, quatro. Entra novamente no mesmo lugarzinho. Opa, escapou. Entra no mesmo lugar. Gravando é mais difícil. Aí, fiz um picô assim, olha, de quatro correntinhas, seis correntinhas, quatro correntinhas. Depois de feito ele, sem laçar nada, a gente desce lá novamente. Puxa, um ponto baixo. De novo. Puxa, um ponto baixo. Então, ficou assim. Agora, direto, a gente vai vir atrás da rosinha. Vou mostrar pra vocês, olha. A gente vai fazer um ponto baixo dentro desse segundo espacinho. Ela tem a primeira correntinha aqui, de baixo pra cima, na segunda. Vai entrar nela aqui por trás. Olha, entrei nela por trás. E vou prender com ponto baixo. Que é pra rosinha ficar presa na folha, né? Vamos lá. Vou continuar fazendo com vocês pra entender certinho. Feito aqui, eu já venho aqui no primeiro ponto baixo. Não que dá os dois da rosinha, o que começa e o que fecha. O próximo, eu já entro aqui e faço um ponto baixo. Parece que vai ficar apertadinho, mas é assim mesmo. Senão, depois um fica embabadado. Então, fiz aqui, já venho aqui no meio, olha. Um, dois, o meio aqui, ó. Vendo? Eu conto cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu entro no meio. Fica dois pra lá, dois pra cá. O primeiro faz um ponto baixo. Já venho aqui na terceira correntinha aqui no pé do verde. A gente puxa sem apertar muito. Faz um ponto baixo alongado. Desce aqui, faz mais um. Ficou dois pontos baixos alongando. Aí, sobe quatro correntinhas. Aí, aqui no pezinho das quatro correntinhas aqui, tem essas duas alcinhas. A gente entra dentro das duas. Puxa o fio e faz um ponto baixo. Sobe seis correntinhas. Volta lá no mesmo lugar. As duas alcinhas. Uma alcinha daqui e uma do ponto alongado. Faz um ponto baixo. Aí, quatro correntinhas de novo. Entra aqui no mesmo lugar. Faz um ponto baixo. Parece complicadinho, gente, mas quando pega a prática, vai longe. Vai embora e fica facinho. No mesmo pezinho aqui dos dois pontos baixos alongados, pega de novo, sobe aqui, fecha, ponto baixo. Desce lá de novo, puxa, fecha com ponto baixo. Fizemos outro, tá vendo? Já temos duas folhinhas. Agora, vamos atrás da rosinha. Vamos lá. Ó. Tem um espacinho aqui, que é o primeiro. Nós vamos entrar aqui no segundo. Gravando, gente, dá um pouquinho mais de trabalho, porque a gente tá na mesa, né? Mas vocês vão ver que fica fácil aí na hora de fazer. Ó, nós vamos pegar aqui, ó. Uma segunda. E fazer um ponto baixo. Pronto. Aí, vendo aqui no primeiro ponto baixo, faço um ponto baixo. Aí. Novamente. Vamos contar assim, né, ó. Um, dois. Na terceira, a gente vem no pezinho. Faz um... Aí, eu lacei a agulha. Gente, desculpa, eu não laço a agulha, tá? Um, dois, três. Aqui no pezinho do ponto baixo, a gente pula aqui, né? No ponto baixo verde, a gente entra lá embaixo no pezinho dele. Sobe, pra fazer um ponto baixo alongado. Fecha. Vai lá de novo. Sobe, fecha com ponto baixo. Ficou dois. Sobe quatro correntinhas. Vem aqui no pezinho, pega as duas alcinhas. Puxa, faz um ponto baixo. Sobe seis correntinhas. Vem aqui de novo nas duas alcinhas. Puxa, faz um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. De novo, entra aqui no pezinho, nas duas alcinhas. E faz um ponto baixo. Fizemos mais uma folhinha. Vamos fechar a folhinha entrando aqui no pezinho, no mesmo espacinho. E fazer ponto baixo. Ponto baixo. Vamos atrás da rosinha. Pegar lá na correntinha. Fazer um ponto baixo. Aí, a gente vai lá de novo aqui. No primeiro dos cinco. Vem aqui e faz um ponto baixo. Bom, gente. Fiz três com vocês. Eu vou seguir as minhas. Eu volto aqui na última, fazendo a última com vocês. Se tiver alguma dúvida, gente, que no começo parece ser complicado, volta o vídeo pra ver certinho, tá? Se mesmo voltando, não conseguir, me chama, deixe nos comentários que eu vou ajudar, tá bom? Quem não conseguir, pode deixar aí nos comentários que eu vou ajudar, tá? Eu vou seguir fazendo a minha, senão o vídeo vai ficar muito longo e é só repetição, tá? Então, na última eu volto pra fazer com vocês. Então, gente, fiz toda essa volta, vim finalizar com vocês, tá? Já fiz o ponto baixo aqui. Conta um, dois, três. No terceiro, eu entro lá embaixo, no pézinho do verde. Faz dois pontos baixos aqui, alongado. Quatro correntinhas. Desce lá embaixo, no pézinho, e faz dois pontos baixos alongados. Então, entra aqui atrás, fecha com ponto baixo, trai da rosinha pra prender. Aí, a gente já vem direto, ó. Daqui, a gente entra aqui nesse primeiro ponto baixo e já faz um ponto baixíssimo e uma correntinha. Aí, já pode cortar o fio, gente. Agora, é hora de esconder as pontinhas, né? Pra deixar o trabalho bem bonito. A gente entra por trás aqui, ó. Já vou esconder os dois de uma vez. Só ir passando assim, gente, pra prender bem, né? Já tá bom. Corta. E ficou dessa forma, gente. Deixa eu acertar aí, vou mostrar. Aí, vocês dão uma puxadinha nas folhinhas pra ficar maior, assim, olha. Dá uma esticadinha. E ficou dessa forma o nosso porta-copo. Gente, olha que lindo! Espero que vocês façam, gente. É meio trabalhoso, mas é um trabalho final muito bonito, olha. Então, compensa fazer, tá? O suplá, gente, é só vocês aumentar a carreira o tanto que quiser, até o tamanho que quiser de branco, respeitando os aumentos, né? Que nem que terminou com um ponto alto e um aumento, a gente vai fazer. Na próxima, dois pontos altos, um aumento. Na próxima, três pontos altos, um aumento. Na próxima, quatro pontos altos, um aumento. Até ficar o tamanho que quiser. Aí, faz a sequência de rosinhas, igual do porta-copo, tá? Se vocês quiserem a receita de um suplá, deixem nos comentários que eu faço a videoaula também pra vocês, tá bom? Então, é isso, pessoal. Se inscrevam no canal, tá? Não esqueçam pra me dar ajudinho, ficar sempre por dentro aí das novidades e das videoaulas que eu vou postando, tá bom? É isso aí, gente. Um beijo pra todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau, até a próxima.